Galera, PVP Melee 4x4 tá chegando aí e nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho dos personagens que poderão aparecer mais. Eu vou dar exemplos de composições que eu vou usar e que vocês poderão também encontrar nesse PVP Melee 4x4. E aí, vocês estão preparados para esse PVP Melee bem diferencial? É um PVP Melee que eu acho, das temáticas do PVP Melee, o que eu mais curto jogar é bem diferente, o meta é bem diferente. Vai ter personagens que vão ficar mais fortes, quanto outros personagens que vão ficar mais fracos por essa alteração de 2 na formação. Então, nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre se preparar estrategicamente para o PVP Melee. No sábado à tarde eu vou trazer uma gravação do vídeo da minha gameplay do PVP Melee, mas até lá eu gravar o vídeo e tal, você dá uma conferida. Vamos bater um papinho hoje e eu gostaria de ouvir de vocês também comentários sobre dicas de composições e personagens que vão se beneficiar ou vão enfraquecer aí no PVP Melee. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal, então bora lá dar uma conferida nessa lista que eu vou apresentar para vocês e depois as sugestões de compras. Mas antes de apresentar a lista para vocês, eu gostaria de deixar aquele lembrete que nós estamos nos últimos dias da promoção do App Gallery com Sanky Awakening, onde você baixando o aplicativo App Gallery, que é a terceira maior loja de aplicativos do mundo, e baixando o Sanky Say Awakening nele, você adquirindo cupons nesse aplicativo do Sanky Say Awakening, você vai ter 20% de retorno de cupons a mais no seu jogo. Olha só que maravilha. Comprou aí 2 mil cupons, vai ganhar 400 cupons de bônus. Para quem não conhece a App Gallery, ela faz parte da empresa Huawei. Para baixar o aplicativo é bem fácil, galera. Você pode selecionar sua câmera aí no QR Code na tela, ou o link na descrição que você vai ser direcionado diretamente para o site, onde você realiza o download do aplicativo App Gallery, e aí você baixa o Sanky Awakening lá, realiza sua compra pelo aplicativo e ganhará seus cupons bônus de boas. E caso você tenha alguma dúvida sobre como baixar o App Gallery, link na descrição do vídeo, onde eu apresento o tutorial de como baixar tanto no PC quanto no celular. Fechou? Então bora começar essa lista. Uma das coisas que vocês tem que entender nesse PVP Mili 4x4 é que devido a quantidade menor de unidades em campo, no total de 8 personagens e 4 para cada lado, as lutas serão bem mais rápidas. Afinal de contas, nós vamos ter que eliminar 4 e não 6. E por isso, as lutas serão muito mais rápidas e também a galera vai falecer muito mais rápido. Ou seja, um dos diferenciais que eu posso apresentar para vocês para começar esse PVP Mili vai ser os imortais. Então quem tem uma Atena aí, principalmente de CR, com a sua deusa da guerra aqui bem upada, de preferência nível 5, vai ser uma grande vantagem, porque ela vai ficar com quase a luta toda como imortal. E isso é muito bom, principalmente a galera que já tem timidez de Afrodite aí também, e faz aquele loop, né, de obrigar a atacar a Atena. Isso aí vai ser muito chato. Outro personagem imortal que vai aparecer pra caramba vai ser o Xion de Ares, né? Além dele ser muito chato de ser eliminado na forma imortal dele ainda, vai ter menos inimigos ainda pra atacar ele, e ele ainda consegue proteger algum aliado, o Xion com certeza deve ser o defensor mais presente nesse PVP Mili. Então fica ligado se você tá querendo preparar algum cauta, então, olha só, Xion tá aí na área. O Aldebar, embora a imortalidade dele seja diferente, né, o Aldebar tem a vantagem de reduzir o dano inicial aí da sua equipe, e causar um dano aí no adversário também. Ele vai ter o diferencial de tirar a alma do alvo, para que você consiga eliminar esse inimigo muito mais fácil, como o Tanatos, com o Orfeu, por exemplo. E depois que ele for eliminado, ele ainda continua dando o seu pisão em campo. Então é um cara que vai ser muito chato, lembrando que o pisão dele vai ter uma redução de dano, devido que vai ser menos unidades aí, para que ele aumente o seu dano, tá? E falando aí dos imortais, vamos falar dos personagens que mais vão bombar. Provavelmente, o Tanatos vai bombar demais nesse PVP Mili, tá certo? Então, esteja preparado com o Cauta e com personagens que vão eliminar o Tanatos mais fácil, senão você vai ter dificuldades também, e obviamente vai ter bastante Orfeu, inclusive os dois no mesmo time. Isso mesmo. Eu acredito que vai ter muito Orfeu e o Tanatos juntos, então fica ligado. Tanatos, Orfeu, Shonksapuri e Aldeba Divino, por exemplo. Então fica ligado nesses personagens. Outro também, que vai ser o controle mais meta atualmente, é a Comandante Pandora. Poderá neutralizar alguém aí do inimigo, o Tanatos, ou até mesmo o Orfeu. Principalmente se o cara está preparado lá, por exemplo, para dar combinho de Doku, a Comandante já neutraliza aí o Doku e o Orfeu, né? Porque, básica, né? Se o cara não for, por exemplo, com o Doku para buffar dois personagens. Então, se o Doku for com o Orfeu e o Tanatos, pô, dá para buffar o Tanatos e tal, mas nessa situação, o Tanatos vai ter uma desvantagem, que eu já vou falar da galera que tem desvantagem também, beleza? Agora, Radha deve ser um outro atacante, principalmente para os free-to-play, que vai aparecer bastante, né? Quem tem os Radha aí bem upado, a galera que usa bastante Fuxo, porque Radha está conseguindo tancar o Tanatos, consegue tancar também o nosso amigo Orfeu, e como tem bem menos inimigos, então, cara, ele vai centralizar muito mais o dano. Radha deve aparecer bastante aí no nosso PVP 4x4. Personagens que conseguem ficar invisíveis ou se protegerem, vai ser bem interessante também nessa situação, né? Como já citado aí também, o Aldeba, que consegue gerar Soul Shield, o Xion, a Atena, que tem mortalidade. Ficar invisível vai ser um diferencial aí, incomoda mais quando o inimigo tem um Orfeu, né? Então, se você conseguir controlar o Orfeu, neutralizar, ou o inimigo não parecer com o Orfeu, cara, vai ser muito bom aí o Cano. O Milo Divino também tem o problema do Orfeu, olha o Orfeu enchendo o raio de saco, mas se o inimigo não tiver o Orfeu, talvez dá pra você utilizar o Milo Divino, lembrando que o Radha vai incomodar essa galera que fica invisível também. E a proteção dos deuses, o Xion desde Afrodite, vai ser muito bom pra fazer alguns loops aí de Xion Divino, de Atena, como já citado, ou até mesmo de Xion de Sapori, né? Galera que terá vantagem pela redução de inimigos, além do Radha, como já citado aqui, Afrodite também será uma boa opção, já que ele vai dar três rosas no mesmo alvo bem mais fácil, né? Se você utilizar um Xion MM aí, o inimigo que tiver um Orfeu, ele vai causar bem mais dano também, então pode ser uma estratégia suicida aí, bem interessante utilizar o Afrodite, beleza? Lembrando que o Afrodite não ataca os invisíveis, né? Isso aí já é um BOzinho. Curandeiros, eu acho que não vai ser tão efetivo atualmente, então o Curandeiros vai ser bem paia, principalmente por causa do Orfeu e também por causa de tanto dano centralizado em menos alvos que eles poderão não ser tão efetivos assim. Então eu não usaria Curandeiros nesse PVP melee. Outra galera que vai ter desvantagem é a galera que precisa de ações do inimigo, né? Então o Alone vai dar uma piorada aí também. O Hypnose vai curar menos, ele pode neutralizar aí o Orfeu, um Saga Maligno, mas ele vai curar menos. A galera que já despertou a Saora e também vai curar menos a Saora e temos aí o Orfeu ainda pra zicar. O controle atualmente tá bem off meta, né? Aparece apenas a Comandante Pandora no meta, mas o Yoga Divino vai ser uma boa opção pra você atrasar Thanatos, quem sabe aí se você tiver uma skill bem upada, neutralizar o Orfeu vai ser fantástico você neutralizar o Orfeu, ainda mais se o cara gastar um Doku Divino pra gerar o Kumbi, aí já plopa dois personagens do adversário. Xion, né? Controlando o Xion do inimigo, se você tiver um cara com acerto que está bastante alto do Yoga Divino e uma velocidade boa, eu acho que daria pra arriscar também. Borboletão que mal aparece, vai aparecer menos ainda, então Alone e Borboletão eu não usaria nesse PVP melee. Como tem menos unidades aliadas, o Kano também vai demorar mais destacar a sua determinação, afinal de contas menos aliados seu vai perecer. Thanatos também destacará menos a sua ira, talvez, dependendo da formação do inimigo, mas ele vai ter menos dois inimigos, né? Então vai ser menos dois causando dano no seu time pra destacar a ira do Thanatos. Mas em compensação também, né? Vai voltar mais rápido a vez do inimigo pra usar o vislubre da morte. Então olha só como o Thanatos está diminuindo um lado e ganhando o outro, né? Thanatos, a perfeição em um deus. A Júnior também vai sofrer uma desvantagem que afinal de contas tem menos dois aliados pra ela compartilhar o dano. Então ao invés dela dividir pra seis, vai dividir pra quatro. Eu notaria o Milo por causa do Orfeu, né? Vai saber, né? Porque o Orfeu deve aparecer em várias vezes, mas fica ligado com o Milo aí por causa do Orfeu. Você vai ter que proteger ele, então pense numa estratégia aí pra usar o Milo Divino. O Hada também é uma faca de dois gumes. Afinal de contas, como vai ter menos inimigos pra te bater, ele pode demorar mais pra ativar suas asas. Então fica ligado nisso daí também. Como carinha estratégicos, temos o Ishi aí, né? Que pra usar o seu combo de Ishi Baran e Chofeu. Então fica ligado no Ishi que ele poderá aparecer também. E algumas compinhas do Saga Maligno, principalmente agora com o Doku Divino, né? O Saga Maligno consegue dar aqui o Nitanatos, consegue dar aqui o Encano de Gêmeos, consegue dar aqui vários alvos, né? Então o Saga Maligno provavelmente deve aparecer em uma compa ou outra. Quem terá vantagem com a redução dos inimigos, cara, vai ter aí o nosso amigo Shiryu Divino. Ele literalmente vai proteger a metade do seu time, né? Mas ele então vai ficar só um sem a proteção. Não sei se alguém vai ter coragem de utilizar, mas o Mu seria interessante, né? O Mu com o Shu MM na rodada 3, ele já protegeria todo o seu time pra dar aquela kill cabulosa. Eu posso até tentar fazer uma compa de Mu aí pra vocês no vídeo de sábado. Agora eu vou mostrar algumas sugestões de times pra vocês. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição, se possível compartilhar esse vídeo. Porque agora a gente vai brincar de montar compas. Acredito que vai aparecer bastante dessa compa aqui, que você pode utilizar tanto o Orfeu com o Ishii pra aumentar bastante o dano no adversário. Como também pode neutralizar aí com o Ishii Baran, eliminando o Doku do inimigo, eliminando a Comandante Pandora, eliminando o Orfeu do inimigo, né? Então, aquelas estratégias que eu já uso aqui do Ishii Baran. Então, se você não viu ainda meu vídeo que eu uso o Aldebaran pra cauterar o Orfeu, link no Oscar. Esse aqui também é um possível trio que pode acontecer aí com o Shiryu, né? Então, aqui só fica um atacante que você pode colocar um Hada, pode colocar um Afrodite ou pode colocar também um Tanato. Fica a seu critério aí do atacante custo zero, né? Então, só vão ser três coringas aí no PvP Mili 4x4. Hada, Afro e Tanato. Provavelmente, a maioria dos times deve ter um desses três ou dois dos três. Então, aqui, por exemplo, poderia começar escondendo o Orfeu, o Shiryu já protege e pronto. Já fica aí os dois sendo protegidos. É só quem tiver na frente aqui esconder. Então, é só quem tiver fora do Shiryu usar a timidez de Afrodite. Uma sugestão de Cauter de Orfeu também. Temos aí o Hypnus pra dar aquela curada. Lembrando que depois que chegar a vez do Orfeu, ele não causa mais dano. E, consequentemente, aos poucos, o Hypnus vai começar a causar dano. O problema do Hypnus é enfrentar Tanatos também. Mas temos aí um time bem legal, né? Você só vai começar a dar dois ricos do Orfeu na rodada 2. Mas dá pra substituir aqui o Orfeu também por um Afrodite ou um Radamantes. Também dá pra usar mais ou menos essa vibe do Cano, né? O Cano, ele vai ficar invisível. Então, ele seria um quarto coringa aí. Mas tem um lance do gerenciamento de energia pra rodada 2, né? Temos aí o Orfeu. O Doku pode bufar ele. Ou você pode usar, por exemplo, o Tanatos ou um outro personagem aqui. Mas fica aí um Xion pra proteger alguém que você vai ignorar. Esse Cano vai ficar invisível. O Orfeu vai ficar invisível. Então, fica o Xion pra proteger quem que vai ficar visível. Olha só. Dá pra colocar um Tanatos aqui. E no lugar do Tanatos, dá pra colocar uma opção Afrodite ou até mesmo Radamantes. Isso aqui fica uma compra bem legal, né? Com o Cano, o Xion, por exemplo. Você coloca alguém pra ficar invisível. E o outro inimigo fica obrigado a atacar o Xion. É por isso que eu falo que as compras do Xion devem estar bem presentes aí. Eu, provavelmente, devo usar compras de Xion aí. Eu ainda não decidi o que eu vou fazer. Talvez eu traga três times pra vocês no sábado, beleza? E aí, galera? O que vocês acharam dessa sugestão? Vocês pensaram em alguns times parecidos com esse ou foram bem diferentes? Comenta aí se você pensou em um time bem diferente do que eu apresentei aqui pra vocês. Eu já tenho dois vídeos desse PVP Melee no canal. Eu vou deixar indicado nos cards pra vocês verem aí um pouquinho como era a realidade da gameplay. Inclusive, no último PVP Melee, que teve de 4x4, eu tentei usar o time de tiro divino, de Mu. Vocês podem dar uma colada lá. O primeiro cara, na época, eu ainda gravava pelo celular. O meta era bem diferente. Praticamente, só existe o Despertar da Armadura do Milo de Escorpião e do Camus de Aquário. E eu fui com formação de gelo. Se vocês quiserem ver lá, link nos cards desses dois PVP Melee. E vou deixar como sugestões também aqui a checklist dos melhores personagens do servidor global. Se vocês ainda não viram quais são os melhores personagens para investir, confere aí nos cards também, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Tem esses vídeos aí nos cards, esses que irão apresentar na tela. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho